Essa é a Maria aqui da Trevisan, a gente vai falar de mobilidade elétrica e hoje a gente vai mostrar essa biker maravilhosa elétrica e ela tem várias funções. Primeiro, pra você que tá no condomínio, né Maria? Quer se movimentar de um lado pro outro, tem uma fazenda e também, olha que interessante, você tem essa parte da frente aqui que você pode estar colocando objetos pra entrega e pra tudo mais, né Mara? Sim, isso mesmo. Esse é um novo produto nosso e hoje eu vou falar de uma tendência, tá? Ela tem uma performance incrível de até 50km com uma carga um alcance de velocidade de até 30km e a J5 já é um modelinho campeão de vendas saindo por apenas 12 vezes de 429, gente, vou repetir 12 vezes de 429 aqui na Trevisan, só esses preços aqui na Trevisan. Maria me fala, precisa de CNH? Precisa emplacar? Não precisa de CNH, não precisa emplacar, ela é pedal assistido, por isso facilita tudo pra você. Você fala de pedal assistido, o que é o pedal assistido? Pedal assistido é um sistema onde o cliente dá uma pedalada e ele impulsiona a parte mecânica. Bem prático, né? E aí tem até um banquinho traseiro pra duas pessoas. Claro, se você quiser levar um amigo, sua filha, um companheiro, uma companheira. Ah, tá aí gente, uma super dica pra você, é um presente do Papai Noel maravilhoso? Claro que é, ela vem até numa forma vermelhinha hoje pra você, do Papai Noel. Que graça! Bom, Maria, vamos deixar o endereço daqui? Aqui é Avenida Torquato Leitão, 790, bairro São Dimas. Fica bem em frente aqui ao lado dos velhinhos, facinho, na curvinha, você vai achar, tem estacionamento na frente. O telefone você lembra? Não, não tem problema, a gente coloca aí no vídeo pra vocês. Então vocês podem estar adicionando o WhatsApp, manda pra ela, vem aqui, ela mostra pra você, manda mais característica aí se você tiver alguma dúvida. E você pode até fazer negócio através do WhatsApp e aí vocês entregam na casa do cliente, não é mesmo? Querida, Feliz Natal pra você. Obrigada! Tudo de bom pra você, pra toda a equipe aqui da Trevisan. E até semana que vem! Até semana que vem, graça!